Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do método bug da Shen, tá? Pra quem não sabe, o método bug da Shen, ele te ensina como receber roupas de graça da Shen, tá? Então, tem muita gente querendo mais informações sobre ele, querendo saber se realmente dá certo, se realmente funciona. Então, vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Bom, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que pra quem decidir investir nesse método hoje ou mais pra frente, ele só deve ser adquirido no site oficial, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque algumas pessoas acabaram caindo em golpes, tá? Então, estão acontecendo alguns golpes aí pela internet, tá? Então, assim, umas meninas compraram e não receberam acesso, tá? Ou acessar as aulas e também depois não conseguiram recuperar o dinheiro. E aí, o que que acontece? Existe um site único e exclusivo para a venda do método, tá? E a criadora desse método, ela não vai se responsabilizar se você comprar em um site aí, algum site terceiro e não... E tem algum problema, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Primeiramente. Porque teve pessoas que até falaram que não funciona, é fraude, porque comprou e não recebeu nada. Mas, na verdade, essa pessoa não comprou no site oficial, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado é isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro site oficial, pra quem não souber, tiver em dúvida. Vou deixar também logo abaixo fixado no primeiro comentário. E também, é o melhor local pra você conseguir mais informações, se você ficar com dúvida, mesmo depois desse vídeo. Lá também tem alguns depoimentos de algumas meninas que já estão utilizando o método, seguindo passo a passo, já receberam as roupas. Então, você consegue tirar bastante informação no site oficial, tá bom? Basta clicar no link. Mas eu peço que você fique comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a decidir se realmente vale a pena investir aí no método bug da Shein, tá? Então, assim, eu sempre vi muitas meninas recebendo roupas da Shein, roupas de graça. Mas, sempre, elas sempre tinham muitos seguidores no Instagram, canal grande aqui no YouTube, né? Então, eu achei que isso seria só pra essas blogueiras, né? E quando eu vi um vídeo falando desse método, eu fiquei muito interessada, porque ele serve justamente pra pessoas comuns, assim, como eu, como você. Eu não tenho seguidores, canal grande. E também tem aquela questão, as roupas da Shein, elas são lindas, são maravilhosas, mas nem todo mundo tem condições de ficar sempre comprando roupas lá, né? Apesar de elas já terem um precinho, assim, bom, não dá pra você ficar sempre comprando as roupas. Muitas meninas têm vontade, mas não têm condições. Então, nesses casos, eu acho que o método é uma boa, tá? E aí, a grande questão é se ele funciona? Sim, meninas. Ele funciona, tá? Dá muito certo. E eu já adianto que não é, você não tá fazendo nada errado, você não tá fazendo nada ilegal, que muitas ficam com dúvidas, se, né, fala de graça, assim, a pessoa já fica com medo. Não. Esse método, ele foi criado por uma ex-funcionária da Shein, do departamento de marketing. Então, ela já sabe como que funciona lá as coisas, tá? Então, ela resolveu criar esse método e você aprende várias formas que você pode fazer pra conseguir essas roupas. Então, são várias formas, tá? Uma delas, por exemplo, é através de cupons. Você consegue receber vários cupons ao ponto de não precisar pagar pelas roupas, tá? É basicamente isso. Então, tem peça, por exemplo, que você paga um real na peça, dois reais, outros você não vai pagar nada. Essa é uma das formas. Não vou falar tudo aqui no vídeo, claro, né, e também pro vídeo não ficar muito comprido. Mas é só pra vocês saberem que, assim, não tem nada de errado, é tudo bem certinho, tá? A única questão é, nós não tínhamos acesso. A gente se cadastra lá no baixo aplicativo da Shein. Quando a gente se cadastra, a gente até ganha alguns cupons lá de primeira compra e tal, uma coisa ou outra. Mas, na verdade, existem várias outras formas que a gente não tem acesso, né? O público não tem acesso e é isso que você vai aprender nesse método, tá? Você vai aprender como conseguir receber essas roupas na sua casa, sem precisar pagar por elas, tá? De uma forma totalmente simples, tá? Fácil, qualquer pessoa consegue fazer. É só seguir o passo a passo, tá? Então, assim, pra quem for comprar, você... A fim que você compra, você recebe no seu e-mail. Então, tem que ser um e-mail válido, tá, meninas? Também, porque muita gente, na pressa, não presta atenção. Então, confira o e-mail que você tá colocando lá, né? Parece óbvio, mas as pessoas acabam confundindo de e-mail com hotmail lá. Vira uma bagunça. Então, acessa o seu e-mail antes pra ver se ele tá funcionando, tudo certinho. Porque é por lá que você vai receber o acesso. Lá vai ser o seu canal de comunicação lá com o suporte, tá? Se você precisar também. Então, assim, você comprou, você vai receber uma senha, um login, uma senha no seu e-mail. Você vai acessar uma plataforma onde tem aulas, tá? Então, tá gravado lá os vídeos. Você pode assistir quantas vezes quiser. Mas os vídeos é o passo a passo que você deve fazer. Tudo o que você tem que fazer pra conseguir ficar da Sanashen, receber essas roupas de graça. E aí, não tem erro. Você vai, sim, conseguir receber essas roupas, tá? Eu vou parar por aqui pra esse vídeo não ficar muito comprido, tá? Mas eu espero ter ajudado aí quem estiver em dúvida, com medo. O único detalhe é aquilo que eu já falei pra vocês no início. Adquira no site oficial pra não correr o risco aí de perder seu dinheiro, tá? Que já aconteceu com muitas meninas. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Qualquer coisa pode deixar um comentário também que eu vou respondendo vocês, tá? Um grande abraço e até mais.